Hoje eu vou mostrar pra você essa ideia super legal pra fazer com as suas latinhas Então aqui pra começar eu vou utilizar uma lata de milho e uma lata de leite Vou pintar com a tinta metálica spray da cor dourada Aqui eu só vou demonstrar pra vocês, mas o ideal é que você faça isso num lugar separado ou dentro de uma caixa Vou utilizar o stencil, não há lugar melhor que a nossa casa, esse stencil é lá da arte fácil E vou utilizar pra começar a bater ele o jateado preto Vou bater com o pincel pituar, vou esperar secar, vou bater novamente pra ficar bem seguro pra eu poder depois vir com a tinta Feito isso, eu venho com um PVA preto, também com o pincel pituar Pego um pouquinho, descarrego bem a tinta e vou dando batidinhas Se necessário eu aguardo a secagem e depois eu repito o processo E aqui tá o resultado Fica aí uma ideia bem bacana Agora aqui pros pezinhos eu vou utilizar esses pinos de madeira, vou pintar de preto Aqui eu já colei, colei aqui com uma cola quente E aí tá o resultado, uma ideia ótima pra você decorar a sua casa Pra segunda ideia vou utilizar uma lata de milho e um pedaço de cortiça Aqui eu já recortei a cortiça do tamanho certo Vou utilizar o stencil plantas tropicais, esse stencil é da Opa Eu posiciono aqui Começo com a folha bem no meio, bem no centro aqui da cortiça E eu começo a passar a tinta preta É um PVA preto que eu tô usando E depois eu vou distribuindo um em cada lado Depois de pronto é só colar em volta da lata Pra colar eu vou utilizar uma cola quente Pro lado de dentro eu também utilizo um pedaço de cortiça Vou fazer um acabamento aqui na pontinha com uma fita de juta Vou fazer uma alcinha utilizando um pedaço de corino Recorto aqui um pedaço e também colo com a cola quente No fundo eu vou colar um pedaço de EVA marrom do lado de fora Aqui do lado de fora eu também vou fazer o acabamento No passo da fita eu recortei ela no meio E aqui eu utilizei pra colocar alguns lápis Tá aí gente, essas foram as ideias de hoje Bem fáceis de fazer Espero que vocês tenham gostado Beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau